Turzinho, vai ser forte ou não vai? Malhadão, gostosão, moleque sarado Vai ter marquinha assim, ó, aquele peito bronzeado Fala, fala turzinho, modelo Tem que cuidar, hein, Sandy? Se eu fosse tu, tu cuidar Você tem sapão de velhama É o homem, eu não sabia nem o que era velhama porca Ixa, mas ele sabe, turzinho é um moleque malandrinho Um moleque bravo Mano, eu entrei na partida, comecei a fazer a menina dar em cima do menino Aí o que aconteceu? Ele começou a dar em cima de mim O que eu fiz? Vê o vídeo que você vai saber, tá morreu, tá é nóis Deixa o likezão, rapaziada, pra fortalecer Deixa o like com o seu dedo mindinho assim, ó Pega assim, ó Deixa o likezão, valeu? Se inscreve no canal, ativa o sino e me segue na boia Que eu faço live todo dia, eu gravo esses vídeos ao vivo, mano Então, tamo junto e fica com o vídeo aí, meu cria Valeu Opa, tô em primeiro, mano Eu compro emblema, eu sou louco Ah, velho, esqueci de tirar esse negócio aqui, eu não gosto Que negócio, maninho? Onde é que, ó, esse canoto aqui? Tô vendo não, mano, não tô vendo não Fala o nome, que aí eu vou saber o que que é Lauditur Lauditur, tu esqueceu de... Aqui, ó, o que eu não tô vendo, mano Separa, tropa, separa pra cair nas armas O que que tu esqueceu de tirar, maninho? Ela já pegou uma algo, mané? Boa Você é fã do Lauditurzinho, mano? Ou tu é o Lauditurzinho? Eu sou o fã dele Eu vou te chamar de Lauditurzinho, beleza? Beleza Mas teu nome é Turzinho mesmo, né? Tô, não tô mentindo, né? Te chamando de Lauditurzinho, né, cara? É Joga esse dólar Você viscou o cara aqui, maninho? Calma não, né? Hein, Lauditurzinho? Não Não, né? Beleza, beleza Qual a arma que tu mais gosta, Lauditurzinho? Scar Scar? Eu dropei uma Scar ali Quer pegar? Vou marcar pra você Eita, nem aqui não Calma aí, vou marcar a Scar pra você, beleza? Beleza Isso, vem vindo, vem vindo Tá nessa última casa de madeira aí, ó Ah, eu tô mentindo Ah, aqui, ó Ah, o Insane pegou, ó Oi, Insane Fala um... Oi, aí Insane Insane, fala oi Fala oi Oi, oi, oi Tu é menina? Sim Tá ouvindo a voz, né? Não, porque geralmente Os caras que botam o nome de Insane É homem, tá ligado? Mas tá meca, tá meca Agora é menina Tem quantos anos, o Insane? 16 E tu, Lauditurzinho? Tem quantos anos? 11 11, aí, aí Paz perfeito Cês não acha, não? Eu sei de nada Aí, cara Ele não falou que não é Eu não sei de nada Depende de tu agora, Insane Tô brincando Tô brincando, né, rapaziada Vamos que vamos Mas, ô, Insane Se tu quiser um namorado Eu acho um namorado pra tu, pô Conheço muitos amigos Tá ligado? No jogo aí, ó Eles são insano também Joga a bola, joga a bola Meus amigos tão todos insano Se tu quiser, ó Tem o Lauditurzinho aí, ó Acabei de fazer amizade com ele Aí, ó Até quer chamar nós depois, ó Moleque é namorador, parceiro Tamo junto, tamo junto Tem a manhã não? Tem a manhã não, Insane? Ai, no menor Tenho idade de ser meu filho Teu filho? Caralho Tu faria um filho com 5 anos de idade? Que medo é essa? Peraí, peraí Eu não tenho idade do meu irmão, não sei Terremão, terremão, né? Pode não, né? Mas, não Daqui a pouco Quando ele tiver com 18 anos O cara vai ser um moleque como? Malhadão Pá, gostoso Tu vai tá coroa Tu não vai querer um moleque gostosinho Ah, não, né? Tu tem 5 anos de ferro, né? Tu vai tá com 23, né? Falei errado Eu sou ruim de conta, entendeu? Porque sei que ia tá coroa já Então, é 16, 11, 5 5, diferença de 5 anos Ele vai tá com 18 Tu vai tá com 23 Ele vai tá gostosinho Pô, moleque vai tá malhado, né? Tu vai malhar, não vai, ô, Turzinho? Tu vai malhar não, Turzinho? Turzinho Tu tá tímido Tu vai malhar, não vai? Quando tu tiver com 18 anos lá Tu vai tá malhadão, não vai? Aí, vai, aí Vai jogar futebol Aí, ó Melhor tu pegar pra cuidar agora, hein, Insane? Cuida logo, hein Escuta, eu quero o cupido O cupido é melhor Calma assim Tu quer o cupido? Não, não, não Não, esses bagulhos aí Pode não Pode não É o Turzinho só É só o Turzinho aí O Turzinho te quer O Turzinho é o cupido também, né? Não é, não, Turzinho? Não, não Ah, não Turzinho Vai ser forte ou não vai? Malhadão, gostosão Moleque sarado Vai ter marquinha assim, ó Aquele peito bronzeado Fala, fala, Turzinho Modelo Tem que cuidar, Insane Se eu fosse tu, tu cuidar Você tem só 11 anos Eu não sabia nem o que era brilhado na boca Ixi, mas ele sabe Turzinho é um moleque malandrinho Um moleque bravo Moleque como sagaz Quantos anos você tem? Eu tenho 16 Eu tô falando com ele Eu? Eu tenho 20 Tenho 20 20? É Ué, por que? Eu tenho o Vod de 16 também? Eu tenho o Vod de 4 anos Tem? Ah, obrigada Muito obrigada Sou novinho mesmo Aí, 15 aninho Tá nem aí, tropa Muitas elogios aqui 15 aninho, ó Foi meu sonho Aí, tem... Ih, squat na frente, hein Cê suda? Daqui a pouco a gente conversa sobre A futura namorada do Turzinho Olha Os cara parece que apareceu aqui Feidaram, tiraram a cara Eu tô tranquila, mano Ah, não Quero sim, eu quero Me dá aí Vou aí pegar com você Vou aí, vou aí É muito cara Muito cara Cuidado, dropia Cuidado Tô chegando aí pra pegar com a Tch Cadê, cadê ela? Ih, mané O cara pegou com a 4x, velho Qual é a bode, velho? Dropa aí Dropa aí, bode, velho A 4x, por favor Ele pegou mesmo? Pegou? Bode, velho Dropa aí, a 4x, por favor Que não foi Foi a casa de lá Bode, velho Dropa a 4x aí Não, né, gelo Não, né, gelo Não, a mira Aí, tá derrubando gelo Cê é burro, cara Mas serve também, tá? Sim, mulador Eu sou emulador Eu, mano Tenho aqui na casa de dois andares Qual, qual casa? Essa... Ah, tá, peguei a visão Ele tá, ele tá em cima aí mesmo Tenho aqui na casa de dois andares De 95 Ele tem um lá no... Ah, barretona Aqui, ó Barretona Quem joga de barretona Quem joga de barretona de vocês? Eu, eu, eu Vou marcar aqui, ó Marquei Eita, os caras lá estão de bate também Olha lá Olha na janelinha lá Na janelinha lá Tirou a cara Dá a cara, papai Beleza Olha lá, passou no aberto lá, papai Ai, quase que eu pego, mano Ah, se tiver de 4x era a capa, hein Vai ficar aqui Eu vou tomar um capa Pudar daí, Laude Pegou, não? Pegou a bate, não? Tem bait Passaram pra casa Passaram pra casa Eita, a trocação tá rolando Solta lá, hein Vem, galera Vem, vem Ô, gente Vocês falam de tem bait Depois não falam de só a bait Matei o último A bait tá no... Tomei costa, galera Aí do lado de vocês Atrás da casa de vocês Tem um cara Cuidado Ai, meu Deus Tomei tiro de alto Tá pegando Eu dou uns caras de baixo Mataram o cara aqui agora? Tem um cara de bait Que chato Cura aí Cura ela aí Cura ela aí Gente, onde é que tá a bait Que você falou Que tava a bait Ah, o bode O bode deve ter pego O bode Ele tá pegando todas as armas As coisas O bode velho não tá matando ninguém Tá pegando as armas tudo E aí, bode velho Ladrão Ah, não, mano É pra que eu usar essa desgrama de... Ele tá usando o Cristiano, ele Eu acho que ele vai ruxar por baixo Aí, rapaziada Dá mole não, mano Dá mole não que os caras tão insano Então, vão ruxar, vão ruxar Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô logado, hein Eu tô logado Eita, tem cara aqui em cima já, mano Pera aí que eu já tô pulando Ai Ai, finalizei Finalizei A outra aí, ó Corre lá o kit, calma Tem Detei outro Detei mais um Vou curar, vou curar Boa, boa Finalizei Olha lá, o outro ficou lá, ó De barret lá Fica aí de barret, otário O menino pegou a barret tudo aí Nossa Ah, eu tenho que dropar alguma coisa fora Meu Deus, ele tô com muita coisa véia Meu Deus Vai querer ela ou não vai querer ela, mano? E aí, Tuzi Ah, para Até o fechamento Tá o mais brabo Cadê o cara da Byte? Ruxaram tudo e nós morreram tudo Tomei louco mesmo Mato todo mundo Ai A Byte tá aí Ah, tomou capa Tomou capinha aí Tomou capa Chegou, chegou Escolhe aqui embaixo Botou que eu chamei no Ronaldo Vão subir aí, vão subir aí Como é que eu sei que eu sei enxergar os caras, véi? Sobe para o último andar Sobe para o último andar, ó Tem gelo aí no bagulho aí Se você quiser pegar gelo Eu sou a Frozen Eu sou a Frozen Caralho Marca daí que eu marco daqui Marca daí que eu marco daqui Eles vão subir, eles vão subir Não, desce não, desce não Sobe, sobe para o quarto Vou descer não Ai, o cara vão te ruxar aí Tu tá lascado Vai debatir Não, tem um cara aqui né, debaixo Tem um cara debaixo Vai, sobe aqui, ó Sobe Vai dar ruim, nós vai ter que descer Tuzinho, tuzinho Se declara para a Insane aí, ó Bora pegar seis, véi Bora pegar seis, véi Vou pegar seis Vou pegar seis Ah, relaxa, relaxa Desce, vou descer Ele tá nesse quarto de cima aqui, ó Eu tô sem arma Eu tô sem arma de longe, tá bom? Peguei a arma ali, errado Aham, não, tá de boa, tá de boa Opa! Matei mais um aqui Eita aí outra Eu tô sem arma de longe, tá bom? Peguei a arma ali, errado Não, tá de boa, tá de boa Vai, volta aí Mais cara Opa! Me morreu Ah, se mar... Ah, mentira, mano Como é que eu morri pra isso, véi? Toda hora eu morro pra lança, mané Aaaaaaah Deixa o meu lado Já é, meu anózinho Vai casar ou não vai? Casar com a menina aí, ó Eita trampinha, eita Because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feelin' my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm goin' the same Things don't feel the same I don't wanna play no games Pois é, mirou ni Eita aqui...